Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes para gato, fêmea, preto e branco. Vamos para o vídeo? Pantera, Duda, Celina, Hanna, Rubi, Penelope, Mine, Cleo, Lina, Dominique, Luna, Eclipse, Lolita, Briane, Cacau, Zara, Radija, Iana, Fiona, Nina. O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!